Vote para melhorarmos a Penha Depois de apresentadas as propostas, chegamos à fase de votação dos projetos que vão melhorar a Penha de França. Entre 1 e 30 de abril, pode votar nas propostas apresentadas pelos cidadãos, que vão desenvolver áreas como a cultura, educação, espaço público, desporto, entre outras. Para isso, basta aceder ao novo site do POP e introduzir o seu NIF. Seguida, conheça todas as propostas e vote em duas. Se preferir, pode também deslocar-se aos edifícios de ajuda de freguesia e votar nas suas propostas favoritas. Poderá ainda encontrar a Banca Móvel do POP em vários locais da Penha de França para participar. Já sabe, se reside, trabalha ou estuda na freguesia da Penha de França, vote até 30 de abril e participe no desenvolvimento da sua freguesia. Contamos consigo para melhorar a Penha?